Vou pedir a minha licença para uma história contar Como tudo aconteceu direitinho vou explicar Uma igreja bastante feitada, os fiéis sempre vão orar Rei Alahor foi o convidado pra primeira missa a rezar Reuniram bastante pessoas pra capela poder levantar Foi no dia de uma linda missa que ocorreu o meu batizado Rei Alahor é quem celebrava o batismo no encontro sagrado Seu Guarim e Dona Maria foram meus padrinhos abençoados Nesta data estavam presentes muita gente de todo lado Adeu Banjo, Zanoli e Venuto, Genésio, Cambores convidados Para Santa Rita de Cássia acontece a linda procissão Esse encontro na comunidade se tornou até tradição Todo dia 22 de maio se reúne em grande multidão No estado do Espírito Santo, município de Conceição Por eu ter recebido o milagre, tenho nela muita devoção Vou pedir a esta santinha que interceda por nossa nação Traga paz e bastante saúde e aos enfermos estenda suas mãos E mostrai para os desviados o poder da reconciliação Ensinando a fazer o bem e também a dar o perdão Minha Santa Rita de Cássia levai a mensagem em forma de oração